Esse vídeo está sendo patrocinado pela loja Império do Jatobá Móveis Eletrodomésticos e Decoração Bairro Jatobá Rua Júlio Mesquita número 900 entre em contato telefone 33312321 Quem é que tá no toque pra tu ver? É o menino monstro, a DJ RD Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Tá jadão de óbvio, tá né? De Q7, tá né? Eita ímã pra trair mulher Tem várias princesa no pé Deixa brava de fé Que faz os gadim voltar de ré Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Portão kit caro qual é Forga de Santa Fé Na favela é o que mais quer Tem várias princesa no pé Mas só uma de fé É uma dame que me mantei de pé Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Oi dentro da favela só bebê Eu de quebra no canto em cima da XT Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Que eu te sigo ao meu cruzeiro Porque o tri dessa liberta É o meu maior desejo Fábio na bola O dedé traz confiança O TN30 bota a galera na dança Você não é rival Eu trago estrelas no peito